o rapaziada de volta aqui tô de volta fazer tempo que eu não trazer uns vídeo aqui para o canal Fiquei meio off e alguns contratempos mas eu tô voltando aqui né sabe como é a vida A gente vai estar jogando aqui Chivory, vamos estar jogando aqui, lançou um passe novo esse grupo de ataque aqui, esse é o nome da galerinha, mas eu pelo menos gostei, eu peguei umas armaduras, peguei uns pacotes, essa armadura aqui dele, é um pacote de cabaleiro Agatha, é da Alicia, a arma, peguei essa arma aqui, é do Tenoze, é dos Tenozeanos, então, uma coisa nova deles, eu dei uma boa jogada, eu jogava na Epic, mas eu acho que na Epic o desempenho é meio zoado, então, vamos estar procurando uma partida aí, Vou jogar aqui de boa, só trazendo uma gameplay mesmo, gameplay curta, vou voltar a postar aí, não pretendo postar com tanta frequência, vou estar dando umas modificadas no canal, modifiquei o nome, né, antigamente era Nerja, E também modifiquei o nome do canal, vou estar modificando os banners, não pretendo postar vídeo todo dia, com muita frequência, porém, vou voltar a gravar vídeo aí, é um negócio que me fazia bem, tá ligado, tô precisando voltar a gravar vídeo, Também acho legal produzir conteúdo, a ideia, tal, de interagir com as pessoas, então, espero que vocês gostem do vídeo aí, e por algum motivo eu nasci de arqueiro, mas tá bom, eu acabei acertando o cara do meu time, coitado, puta merda, mano, eu vou acabar sendo quicada do jogo, tem um sistema de... Acertei, acertei, tem um sistema no jogo que se você dá muito TK, que é, não necessariamente é você matar o cara do seu time, você automaticamente é, automaticamente o jogo ele puxa um Vought Kick em você, e você toma um belo de um ban, Você não é banido permanente não, é só, se você for que cada parte desse, você vai ter que achar outro, e eu não sei jogar de arqueiro, meu Deus do céu, agora vai Então é isso, galera, só explicando meu sumiço aí, responsabilidades da vida aí, faculdade chegando, né, então, fica meio complicado de administrar tudo, pelo menos pra mim é difícil, tem pessoas que conseguem, mas Pelo menos pra mim é um pouco mais difícil Vou tá voltando aí, gravar um vídeo um dia sim, um dia não, talvez, um vídeo por semana Porque, na época que eu tava hypadão e tinha mais tempo Eu te falar, mano, gente, parece que não dá trabalho gravar vídeo, mas dá muito trabalho, muito trabalho Tanto, muito, eu lasco É mais pela frequência de vídeo, o YouTube, ele meio que, tem um sistema que ele meio que para de te divulgar E você para de postar vídeo, basicamente Se você tem uma frequência de postagem maior, o YouTube, ele tem uma tendência a divulgar mais o seu canal e tal Próximo eu vou spawnar, eu vou spawnar de cavaleiro Passar umas dicas aí pra quem só sabe Bater assim no Tiver, né, que não é uma maneira muito inteligente de você brigar Eu tô passando umas dicas aí, procurei uns canais gringos aí, vou tá repassando pra vocês Porque canal brasileiro falando sobre Tiver é um pouco mais difícil Eu não vou matar, bobão Nossa, eu matei meu boneco, hum, meu Deus Pelo menos a gente morre, morre com o estilo aí Bonito Trancinha viking Na época os caras já descoloriam o cabelo, sei lá como, mas tá bom Né Cadê os caras aqui? Ih, acertei Virar que não ia pegar, velho Minha, nossa Nossa, como é que não pegou a flecha, velho? É melhor a gente chegar um pouco mais perto Porque acertar daqui A gente vai gastar umas 15 Isso, acerta aliado também, né A gente vai gastar umas 15 flechas e não vai acertar ninguém, velho Eu tenho que fazer uma missão nesse jogo Que, pelo amor de Deus, que missão difícil Eu acho que as mais demoradas eu já fiz Que é matar dois mil inimigos Mas isso você vai jogando no game, você vai matando, nem percebe Mas tem uma Uma missão que você tem que matar, acho que 10 jogadores Ou um pedaço de pão Você joga, acho que o pão que tem aqui no jogo é só pão Tipo, projétil de arremessar, tipo a flecha Então o cara tá com pouca vida ou tá caído Você joga o pão nele e aí você pega aqui Ou não sei se dá pra pegar tipo um pão francês e bater no cara até a morte, mano Mas Imagina o trabalho que dá, deve dar 5 de dano um pedaço de pão, velho E eu não sei como é que você defende mais pá, né Um pão Isso é um É um ponto crítico Um tanto quanto preocupante Um O cara aqui, ó A gente consegue pegar Não, botou na parede E eu só tenho duas flechas Então vou matar Dá assistência pelo menos O dedo do arqueiro É mais assistência mesmo Mas o arqueiro também é muito forte Aí fica aqueles dois lados da moeda Ou o arqueiro é forte Ou o arqueiro é free kill Aí vocês que decidam Deixem nos comentários, apatela Comentem aqui o que vocês preferem O que vocês acham, na real Que legal esse jogo Eu caí do servidor Vou me der Vou me der cavaleiro, rapaziada Cavaleiro dessa vez Nossa, minha armadura tá ruim Olha essa armadura E os cabelinhos É tipo É esquina daqueles jogadores viciados, sabe Exatamente Já passei um já Quando tiver assim de costa Dá pra você Passar rato no cara Porque não vai acontecer nada Eu vou tomar das costas Provavelmente Morri queimado Vou tomei uma flecha Mas ó Eu já mostrei, rapaziada O que você não deve fazer Que é chegar correndo igual imbecil Em cima de cinco caras E achar que Dá ruim, cara Ó, gente Vou bater nesse cara aqui Ele claramente não sabe jogar Esse tá bom Até eu achar alguém que sabe jogar Não que eu saia Seja pró Fazer uma dica Quando você for bloquear Não fica segurando o bloco Não precisa ficar segurando O botão de bloquear Não precisa Agora ele já se auto-sabota Tá pintando pro meu lado, pai Meu Deus do céu Eu vou acabar morrendo aqui Abastecer vida aqui Quando você usa matadura Se for no baú de flecha aqui Você restaura Nossa, acabei matando Você restaura As suas ataduras Flecha Ou o que for arremessável Você restaura No baú Então sempre que Meu Deus Acho que eu matei a galinha Caraca, eu matei a galinha, véi A minha espada toda vermelha Sangue Deixa eu deixar as mulas Se matar aqui E sempre tenta defender No exato momento Que ele atacar Ele vai defender F 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 Errado Se chama Eu ia falar pra vocês Tem um negócio Se chama contramedida Quando o cara vai atacar você Quando a espada dele Tá quase chegando em você Se bloqueia E se ataca Acho que uma contramedida Um ripostar Alguma coisa assim E O jogo faz tipo Uma defesinha azul Pra você E aí você Meio que Já depende Atacando Aqui é isso O cara Se o cara defender igual Não vai atacar o baú Meio que Parru 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 Morreu porque é bobo Olha Defendi Vai ter tempo De atacar Ai meu deus Bate Levanta Ajuda Ajuda Nossa senhora Que coisa Vai né Sebrar esses Estandard Pra ganhar Uns pontinhos Mais Negócio Legal Rapaziada Então Como eu tava falando Tem um bloco Normal Quando você bate Você só bloqueia E perde muita Estamina E quando o cara Vai te atacar Você bloqueia E ataca Ai vai dar uma defesa Azul Eu esqueci Qual que é o nome Mas isso é muito bom Porque além de você Acertar O mesmo golpe Que ele estiver atacando O mais importante É isso Você acertar o golpe Que ele tá acertando Porque ai você Regenera Estamina Então se ele estiver Atacando pra cima Defende Atacando pra cima Se ele estiver Atacando pra frente Espetando Defende Atacando pra frente E assim vai Porque ai você ganha Meu deus Ai você ganha Estamina E o cara não Entende Então é muito bom Muito bom mesmo Vai cortar Meu deus O cara é imortal Tá E outra coisa legal Pra vocês fazerem É a finta Você E fingir que vai atacar E atacar Pra um outro lado Porque O mais importante Que tipo assim Eu jogando Tivor Não é nem Quem ataca Mais rápido É mais Quem É É quem É quem Beita mais Sabe Então Por exemplo Eu dou um ataque pesado O cara vai pensar Que eu vou demorar Pra atacar Ele vai começar A atacar Minha espada Vai pegar nele Sacou? Ó Uma finta aqui Se meu time Fosse uma Máquina De destruição Em massa Eu dava Pra Morreu Nossa 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 Eu morri Pro besteiro Ló Exemplo Guys Muita gente Tem mania Eu vou tentar Explicar pra vocês Pra não ficar Muito confuso Eu Eu explicando Coisa É horrível É tipo assim Ó Ataquei Fingi que ia atacar Apertei o cara Então ó Isso é uma finta Sabe Você finge que vai atacar Num lado E aí você ataca Pelo outro Isso faz parecer Pro inimigo Que você tá atacando Muito lento E na cabeça dele Pô O cara tá demorando Pra atacar Eu vou atacar Vai dar tempo De pegar nele Mas não Quem teve a iniciativa Foi você Então Consequentemente O ataque Seu vai pegar primeiro Sacou? É tipo isso Eu Lado Só lado É só vocês verem Que eu jogando Isso foi uma finta Aqui Foi uma finta Esses exemplos De bloco azul Também Muito bom A movimentação Também Aproveitar Que esses bobos Tão Nossa Eu morri O cara Que tava atrás De mim É É isso É mais ou menos É baseado Nisso Tipo O que você vai jogar É pintar Fazer bloco azul E fazer variação De ataque Então se o cara Já notou Seu padrão De comportamento Tenta fazer Um bloco azul Dando um ataque Pesado Tenta fazer Dando um ataque Pesado pra cima Porque Atacar pra cima Você atacar pra cima Pra frente Do lado que for O tempo O tempo É o mesmo O tempo não muda Ah velho Ó Ó Viu Ganei o cara Mas tomei Tomei muita porrada Tenta três caras comigo Mas vocês viram Como que é fim Tá é A cabeça do cara Tipo Eu ia demorar muito Pra atacar ele Mas não Já Já tá na cabeça do cara Outra coisa que eu acho Muito legal Que eu vi Mas eu não entendi Direito A Mecânica Que é O ataque pra cima Você atacando assim Pra cima A espada demora muito Pra chegar no cara Sabe Então se você Atacar pra cima E olhar pro chão Eles falam que Normalmente O ataque Chega mais rápido Mas tipo Isso é coisa de milissegundos Que na gameplay Faz a diferença Sabe Entende Então Isso é mais coisa Pra quem é viciadão Mas assim Jogando Matei Isso cara O boneco Tá tão arregaçado Assim Pra Pra pensar Que eu sou Do time inimigo Vamos dar Esse standard Aqui Eu queria ver Se tem um baú De flecha Aqui Pra eu Recuperar Minha Já tá Duras Duras Aqui a melhor parte Nossa Pra jogar de arqueiro Que é uma delícia Também tem que fazer Outra quest De Arqueiro Pra Tem que matar Um doidão A 100 metros 100 metros Nesse jogo É muita coisa Pode não parecer Você vê ainda Aqui Um negócio Que não é muito Bom É você Ficar Segurando O Block Morri Morri Valeu 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 Isso aqui foi Humilde Claro Para o cara Pelo menos Eu tô D7 Barra 5 Gente Olha Eu não sei explicar Mas vocês Vem da gameplay Faz uma análise Da minha gameplay Dá pra fazer Várias análises Eu não sou Nenhum Pro Mas Só com o que eu aprendi Porque infelizmente Tivari Tem muito BR que joga Mas pouca gente Que faz tutorial E o meu tutorial É baseado Na minha gameplay E Eu não sei fazer Um vídeo Separado Eu sou Para explicar as coisas Então eu acho Melhor Vocês Verem Assistir Eu jogando Aí Tô com uma ideia Obrigado Obrigado Nossa Agora eu morri Nossa Agora eu morri Muito Levei um